Meu amor, meu amor, meu corpo em movimento, minha voz à procura do seu próprio lamento, meu limão de amargura, meu punhal a escrever, nós parámos o tempo, não sabemos morrer e nascemos, nascemos do nosso entristecer, meu amor, meu amor, meu nó e sofrimento, minha mó de ternura, minha nau de tormento, este mar não tem cura, este céu não tem ar, nós parámos o vento, não sabemos nadar e morremos, morremos devagar, devagar. Amém.